Elô está tentando reconciliar Morena e Théo. Vocês precisam conversar um olhando no olho do outro. Mas será que algum deles vai dar o braço a torcer? Júvia, só que eu te peço. Mudou tudo, Théo. Não mudou nada. Mudou. Não mudou, você é a mesma, eu sou o mesmo. A gente tá aqui, mano. A gente não tá aqui, Théo. Hoje. A gente não tá aqui. Salve, Jorge.